Hoje vamos falar sobre alguns temas que são importantes para haver paz, igualdade e saúde no mundo. Esperamos que gostem. O racismo, o preconceito e a discriminação são inaceitáveis numa sociedade que tem como objetivo da justiça a igualdade e a fraternidade. Porém, nos dias atuais, deparamos-nos com pessoas que discriminam alguém por ter um tom de pele, raça, origem ou aparência diferentes. Vamos agora falar com algumas pessoas para saber o que elas pensam. Gostaria de saber o que é que pensássemos sobre o racismo? Racismo é um mal para exterminar. É uma força de mal. Racismo. Racismo. A palavra que foi ano passado. my waren. E já não podia existir. O que é que acham que é a melhor maneira para acabar a provular o racismo do Cathy? A melhor maneira é que tenho que partir de cima, não é? Políticos, quem manda. Alguma tipo de lei que conseguisse mentalizar as pessoas. O racismo não é algo bom, como é óbvio, e a maneira como nós podemos sempre evitar que haja racismo na sociedade, talvez a começar pelos mais novos, onde eles aprendam que só porque existe alguém de uma cor diferente ou de vestimenta diferente, porque racismo sempre é pelo acordo, mas aquilo não é uma maneira correta ou errada de ser, ou de vestir, ou de pensar. Portanto, acho que é disto, os mais novos, o que é que não é o racismo, pronto, é isso. O que você acha do racismo? Não é algo muito bom, porque todas as pessoas na terra têm que viver juntos. Igualdade de género é um conceito que define a busca por equivalência social, mesmo os direitos, deveres, privilégios e oportunidades. Respeitar é tratar como igual, e o respeito não tem género. Quando dizemos que temos de dar tratamento especial às raparigas, só por serem raparigas, já estamos a promover a diferença. Nos últimos tempos, muito se fala de igualdade de género, mas já que toda a gente sabe mesmo o que é, vamos agora fazer um pequeno teatro sobre o assunto. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Segue a Miller, eu decidi promovê-la chefe de laboratório. Promovê-lo a ele? Eu trabalho há seis anos desta empresa. Eu aumentei os lucros. Onde é isso, a senhora? Uma mulher que é o chefe de laboratório. Seriamente? Uma mulher que pode ter cartas tão altas. Ele faz corridas de elevadores. Ele come bolachas. Ele atende pelo fone no meio do laboratório isolado. Pode ser? Sim, sim. E vai, vai. Para a minha reunião. Ele é um homem. Isso não é uma reunião. Isso não é uma sala. Aquele laboratório controlado. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Senhora Cooper. Parabéns. Você foi promovida. Normalmente. Por que não eu? Por que você tem promovida a sua postura de trabalho? Eu sou um homem trabalhador. Já foi na sua mesa. Sinceramente, eu te peço. O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? O que é que está a fazer? Muito obrigado. O que é que está a fazer? As variações climáticas, hoje em dia, são um grave problema para a sociedade. E existem várias medidas que nós, cidadãos, podemos tomar, como apoiar produtores locais, conservar os solos, poupar água, reciclar. Nós achamos que devíamos contribuir para a imunização da poluição, por isso vamos apanhar o lixo da região. Legenda por Sônia Ruberti